E aí pessoal, bom dia! Bom dia, um abraço pra vocês tudinho. Começando mais um dia com a graça de Deus. DR251 vai sendo a paisagem. Estão fazendo umas obras aqui, ajeitando, não tava nem tão ruim aqui. Não tava nem tão ruim aqui, mas estão ajeitando de novo. Isso é bom. O trecho que nós temos aqui, nós temos de costas pra Salinas, de frente pra Montes Claros. O começo da subidaiada aqui. Sobe bastante aqui nessa saída aqui. Meu pai! Vou levar vocês comigo aí, pra vocês verem como é que tá o molereado. Carradinha vai sendo a de sal. Sal no big bag. 50 big bag de mil quilos cada um. Sal sem iodo, pai dos filhos. Mas vai pra uma fábrica de tinta. Eu imaginei que... Tinta levava sal também, que isso ia dar duro. Mas leva. Estou dormindo ali no Sabor de Minas. Aí, graças a Deus, deu tudo certinho. Levantemos agora, paremos ali naquele restaurantinho ali, pra tomar um cafézinho. Bora sim, bora, por aqui é fora. Vê até onde é que Deus leva nós hoje. Talvez se nós descarregue o carro é um sexta-feira, né? Só nós sabemos pra não carregar. Já, já vai começar o sig-pare, já. Eles estão... Estão colocando esses pôr em vó, 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 vó. O caminhãozinho passou por mim lá atrás. Olha o filhotinho de vó, 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 vó. Vem cá, 3 eixo, ó. Pensa no bichinho valente. Vem 560. Em 300 metros, sigla em frente, para a rodovia BR-251, perda de sinal GPS. Vai longe esse negócio aqui, você tá doido? Sigla em frente. Você está na região de fruta de leite. Dirija em frente por 190 quilômetros. Bob Esponja na Cegonha no Truque, é uma raridade a gente ver isso aí. Cegonha no Truque, tem bem pouquinho. Viu o Vorvão ali, agora me lembrei do meu amigo Didi. O meu amigo Didi agora é patrão. Ele tinha um volvinho parado, aí foi ajeitando, ajeitando, trabalhando empregado. Agora botou, conseguiu botar o volvinho certinho, alinhadinho. Ajeitando um baú para lá, para agregar. Vai começar agora essa viagem, trabalhando o caminhãozinho dele, graças a Deus. Um a menos aí para bater lavanca para os outros. Didi lá do canal R, Didi o R, 440. Vai dar uma espiada lá para ver como é que está o Vorvão dele lá, é só vocês irem lá e... Com certeza que ele vai estar mostrando. Abraço Didi, fica na paz meu velho, fica com Deus, Deus te ilumine aí, nessa nova caminhada. Olha o Jaca, o Jaca no truque, aí vai, hein? Não tem pressão, não, é quarto eixo, mano. Jacão no quarto eixo. O limite de velocidade é de 60 km por hora. O solzinho está começando a dar o ar da graça agora, 6h40 da manhã. A hora dessa ele já está mostrando as caras a meio dia, só por Deus mesmo. Vai estar atorando na alta. A hora dessa ele já está mostrando as caras a 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 bolinha no baú, se não me engano, era uma 33. Tô pra ver direitinho o emblema. O limite de velocidade é de 60 km por hora. Aí embaixo tem uma curva bem... Será que vai estar parando lá? Vou segurar aqui pra garantir, né? Tive a fila parada logo, o cara destapa a curva porque a fila tá parada. Tem erro, hein? Tá aí o caminhãozinho que passou por mim aquela hora botando os coros e tá ainda aí. E agora, como é que passa aí pra uma curva dele? Vamos embora, rapaziada. Tudo animado. Começando o dia do trabalho. O limite de velocidade é de 60 km por hora. E aí-esse até o tempo. Vamos ao passo a voo. C Vai longe esse recapiamento deles E aqui não tava ruim não Não tava ruim essa estrada aqui não É que é lisa a estrada aqui né Deve tá fazendo um projeto aí Pra deixar ela mais craqueleta um pouco Pra dia de chuva não tá dando acidente O jeito que tá aqui nessa pista Que eu tô andando agora é que ela era Aí eles tão soltando aquele negócio asco Lixa um pneu amuado Mas também não derrapa né Não desliza O limite de velocidade é de 60 km por hora Esse seguipário vai ser longo hein Vai dar fila aqui Hoje durante o dia vai dar fila grande Tem 300 metros radar fixo Limite de 60 km por hora Vamos segurar Segurar no sessentinha Tem 30 metros radar fixo Limite de 60 km por hora Correu o falecido botol da montanela Fazendo ela aqui de boa com NH O cara vem de lá de cima Pegou ele bem na mão dele aqui na ponte Final da viagem da vida dele Você está na região de Padre Carvalho Aquele asfalto que eles estão cobrindo aí Aqui está tudo assim ó Olha isso aqui que nós está andando aqui Bomzinho, 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 bomzinho Então pra eles estar fazendo aquilo ali Só é pra... Eu imagino que seja só pra... Pra dar mais adereço A vó me esponja Me truque Aqui é um sobe e desce da nada Se eu sair daqui Ele está doido Sobe bem mais do que é desce também A vó me esponja O meuzinho que leva o bicho Fazer o asfalto O que é terrível que eu fiz A vó me esponja Como eu me esponja Que é desce também Loja de lá E desce que eu veni Vê se dá uma esticadinha boa hoje pra amanhã não ficar muito imprensado pra mim, senão amanhã eu vou ficar muito imprensado Vê se dá uma esticadinha hoje e amanhã eu tô na garagem da FIRA, sexta-feira eu vou lá descarregando Tava puxando aqui no GPS da garagem lá onde eu vou descarregar é 70km E aí, gente 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 Por aqui, Tio É pequenininho esse Vai estar fora da área que eles estão tapando Com certeza ele abriu depois que eles passaram tapando Com certeza ele abriu depois Só desce dono aqui Pra quem desce tem que descer sempre segurão Igual a galera tá vindo aí Tá boa Se descer corre tudo mais tudo Chega lá embaixo Igual a esquadrilha da fumaça Fumaceiro só Fumaceiro só Fumaceiro só Fumaceiro só Fumaceiro só Chegando no final da subida Então é isso pessoal BR251 Hoje aqui é quarta-feira De costa pra salina De frente pro Montes Claro Carregadinho do sal Lá pro interior de São Paulo Esqueço agora o nome do lugar Tá calculando Mas é lá na região de Campinas Tá pessoal Tudo certinho comigo Carrão Cacarrada Chique Com certeza com certeza Com certeza com vocês Também tá tudo 10 Tancão inox Aqui é um ponto de apoio da galera Do concerto da estrada Cheio de material e caminhoteiro Da construtora Beleza então pessoal Um abração pra vocês Fica na paz Fica com Deus Não esquece de deixar o joinha Pra incentivar a nós E tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau